Fala galerinha do canal, Caçador Pampiano aí no mato Tô aí galera, tô no mato, vou fazer um videozinho aí pra vocês aí Um pouquinho diferente aí, mas é no mato Vou pegar uma lenha galera, porque o frio tá forte Eu tenho um pouco de lenha lá, vou pegar mais um pouquinho hoje Os companheiros estão aí, o Caçulinha e o Caçulinha Neguinho né Que alguém conhece ele do canal aí, ele era bem pequenininho, agora ele já tá mais grandinho Esse ali é o meu gurizinho Caçula E o transporte tá aí galera, carrinho de mão E a motosserra da Steelway 180 Vou apresentar pra vocês a lenha aí, depois eu vou carregar esse carro aí galera Vocês vão ver aí como é que se carrega uma lenha no carrinho de mão E bem macanudo aí Não é muito difícil, mas também não é muito fácil, mas a gente vai conseguir Aí a lenha que eu vou levar vai ser essa Essa acássia aqui Essa já foi derrubada o ano passado já pra isso né A acássia já é pra lenha Não é árvore nativa Árvore nativa nem presta pra fogo Que nem o outro, pra dar fumaça E esse eucalipto aqui também que já caiu pro corrento aqui né E isso é árvore que já é pra lenha né galera Né neguinho Então não tem muita trelelé Essa aqui é brasa nela e deu E é isso aí galera É um videozinho aí no meio do brejo aí pra vocês aí E vou passar a serra aqui Vou passar a serra aqui e vou carregar pra vocês aí Depois eu apresento aí pra vocês Valeu galera, até mais Bom tá galera, já voltei aí de volta aí Os primeiros tiles já foi dado aí Aqui já foi um Dois aí galera Três Deve ser cheio aí Agora eu vou partir o eucalipto lá E daí a gente já vai apresentar aí depois da carguinha da lenha Muito boa aí galera Essas motosserrinhas da estilo aí É uma coisinha boa que eu comprei aí E bã, com motosserra dessa cara dá muito valor galera Isso aí dá serviço pra gente Mas valoriza o que a gente faz aí Na lenha aí Bom tá galera Já voltei aí rapidão aí O eucaliptozinho já tá picadinho Aqui vem a frente Eu já fui até lá na frente Fiquei só os gainho 180 tá aí E é isso aí galera Agora vamos carregar aí Eu vou apresentar pra vocês aí Como é que ficou A nossa carguinha aí Só não deu pra filmar cortando aí galera Porque não tem Onde prender o celular Mas é isso aí galera Caçador pampeando aí Tirando uma lenha aí Pra se aquentar no frio Valeu galera Por enquanto Um abraço Fala galerinha do canal Tô aí de volta Vocês viram aí Os últimos Os primeiros carrinhos galera Esse aqui é o último O último carrinho Finalizar o vídeo E no olhar assim galera Esse é o mais leve Esse é o mais leve Que eu levei De quatro carrinhos Levei três Esse é o quarto Esse é o mais leve Aí esse é só a caça As outras foram misturadas Um pouco Pra reservar o peso E é isso aí galera Um pouquinho da lida aí Do caçador pampeando aí Um pouco A gente tá sempre no mato aí Tá um pouco Falta de vídeo De caça aí Esse aqui tá aí Porque é muita chuva galera E frio Daí tá meio ruim De a gente sair Mas se Deus quiser A gente quer voltar aí Com as caçadas de novo aí Os guziadeiros pampeando Estão bem faceiros lá Eu vou fazer um videozinho aí Na semana E apresentar eles pra vocês Como é que estão aí Cachorrada Valeu galera Um abração aí Do caçador pampeando E até a próxima E até a próxima